Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham chegado vivo na sexta-feira velha de guerra, aquela sexta-feira que dá uma tranquilidade. Eu considero sexta-feira o dia mais calmo da semana, pelo menos para o torcedor do Atlético essa semana é por aí, porque ó, segunda-feira a gente teve expectativa para Libertadores na terça, e terça teve Libertadores, aí quarta e quinta a gente ainda estava meio bolado com o resultado lá na Venezuela, sexta tranquilão, sábado já tem expectativa para o jogo contra São Paulo, domingo estreia no Campeonato Brasileiro, então é uma semana tensa, uma semana cheia de compromissos, uma semana que o Atlético estreia em duas competições muito importantes, já foi na Libertadores agora no Campeonato Brasileiro, e a gente vai voltar a nossa produção de conteúdo para o Campeonato Brasileiro, antes disso vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, acho que hoje o áudio está certinho, sem muitos problemas, vou pedir também para vocês darem uma moral lá na KTO, a gente tem código especial, código 3 pontos, sabe, 3 numeral pontos, o pessoal da Evolução Pisos é parceiraça nosso também há muito tempo, então se você quer uma, realmente uma obra, aquela obra, irmão, aquela obra que fica tudo lindo, maravilhoso, no seu negócio, na sua casa, opta pela Evolução Pisos, que vale muito a pena, beleza? Então vamos falar sobre esse Campeonato Brasileiro, esse Campeonato tão difícil, né? Porque os mais apaixonados pelo Campeonato Brasileiro, e eu sei que existe uma galera que é muito apaixonada pela competição, falam que é o campeonato mais difícil do mundo, eu acho que é um certo exagero, vou confessar para vocês que eu acho que é um certo exagero, existem outros campeonatos mais competitivos, mais legais de se ver, Série A Italiana, Bundesliga, Premier League, são campeonatos assim que eu tenho uma afeição maior, né? Eu particularmente, eu gosto muito desses campeonatos, mas é um Campeonato Brasileiro muito, muito legal, um Campeonato Brasileiro sempre muito divertido, sempre muito competitivo, sempre muito incerto, isso talvez seja o grande charme do Campeonato Brasileiro, existe uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação na maioria dos times, obviamente você tem algumas certezas ali durante a competição, mas a maioria dos times é, ó, e a gente vai jogar um Campeonato Brasileiro, que é um Campeonato Brasileiro um pouco diferente, sabe? É um Campeonato Brasileiro que não tem camisas extremamente tradicionais, como é o caso de Vasco, como é o caso de Cruzeiro, como é o caso de Bahia, e tem projetos novos aparecendo, vamos ler os 20 times aqui da Série A? Eu fiquei curioso. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Havaí, Botafogo, Red Bull Bragantino, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo. E existem algumas camisas pesadas na Série B, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, aí você tem o próprio Bahia, você tem Guarani, que são camisas esporte, camisas relevantes no futebol brasileiro. E qual o recado que, antes de começar, vendo a tabela da Série A e vendo a tabela da Série B, o Campeonato Brasileiro já nos deixa? Irmão, ninguém joga por nome aqui. Não adianta achar que vai jogar por nome. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Grêmio, pode ser a Chapecoense. Se não jogar bola, se não se dedicar ao Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro vai cobrar. Como diria o saudoso Muricy Ramalho, a bola pune, irmão. A bola pune. E o Atlético vivenciou muito isso na temporada passada. Foi um campeonato que o Atlético começa muito bem, jogando muito futebol e conquistando pontos. O Antônio Oliveira consegue ficar, se eu não me engano, 16 rodadas seguidas no G6 do Campeonato Brasileiro. Um número que é quatro vezes o que o Thiago Nunes conseguiu ficar nessa zona com a camisa do Atlético. Então, um número muito considerável. Mas o que pareceu? Para focar nas outras competições, parece que o Atlético abandonou o Campeonato Brasileiro. Pior que isso, parece que o Atlético cagou para o Campeonato Brasileiro. Porque existia um certo desprezo. Existia um certo salto alto. Quando a gente se dedicar, a gente vai pontuar. A gente só não está pontuando porque a gente está nas outras competições. Meu amigo, não é assim, irmão. Não é assim. Os times vão crescendo ao longo da competição. O jogo que parecia fácil lá no começo, quando um time está tomando porrada atrás de porrada, no final das contas, esse time precisa reagir no final do campeonato e vai te tirar pontos, vai incomodar sua vida. Aquele time que ninguém dava nada, começa a pontuar e começa a entrar numa briga de libertadores, de pré-libertadores. Lembrando que o Campeonato Brasileiro, em algumas situações, premia até 14, 15 times, levando esses times a competições internacionais. É um número bem elevado para libertadores, para pré-libertadores e para a Copa Sul-Americana. Então, todo mundo tem um objetivo ali na competição. Todo mundo tem um sonho ali na competição. E qual seria o sonho do Atlético? Para mim, o sonho do Atlético é o título. Para mim, o sonho do Atlético é o título. O Atlético tem uma conquista lá em 2001, uma conquista no momento muito importante do clube, no momento de se estabilizar, no momento de mostrar para o Brasil prazer. Eu sou o clube Atlético Paranaense, meio estilo Lucas, sabe? Era um clube ainda que não tinha esse peso, esse tamanho, essa notabilidade toda dentro do cenário brasileiro. E Alex, Kleber e companhia, fizeram o Atlético ser campeão, graças a Deus. Esse título veio em 2001, quase veio em 2004 também. E eu acho que o capítulo de 2004 é muito importante, porque é um capítulo que dá outro recado que o Campeonato Brasileiro não deixa passar batido. Irmão, você pode fazer o que for, seu time pode jogar a bola que for, mas pontos serão cobrados. Pontos serão cobrados, não é só desempenho. Pontos serão cobrados. Não adianta ficar deixando ponto pelo caminho, que no final você vai sentir falta. E eu acho que é a pior sensação que o torcedor pode sentir dentro do futebol como um todo. Essa frustração de, hum, se a gente tivesse se dedicado um pouquinho mais contra aquele time da zona de rebaixamento, a gente poderia ter feito algo melhor no campeonato. Poderia ter conquistado algo melhor no campeonato. O Atlético ficou por poucos pontos atrás do Santos em 2004 e viu o jogo contra o Grêmio ser um jogo muito sentido, famoso, o jogo de Orixinho, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Flamengo, que pouca gente fala, mas o jogo aqui em Volta Redonda, Flamengo é um time horroroso. Essa pontuação garantiria o segundo título, né? Há alguns relatos de, depois daquele jogo contra o São Caetano, a torcida do Atlético sair cantando, bicampeando o estádio, porque a confiança era muito grande, porque o time era muito talentoso. Talvez o time mais vistoso que a torcida do Atlético já tenha visto em campeonatos brasileiros, principalmente em campeonatos brasileiros de ponto corrido, né? Tinha o Jadson jogando muita bola no início da Goberta e depois veio o Denis Marques, o Washington sendo o maior artilheiro de uma edição de campeonato brasileiro, tinha o Fernandinho aparecendo muito bem, vários nomes, mano, eram vários nomes, era um time muito forte, o Marinho na zaga, o Marcão, o Diego, era um time assim que jogava e encantava, isso era muito legal daquela equipe. E o que eu vou perguntar pra vocês agora? Obviamente ninguém tem bola de cristal, obviamente ninguém sabe. Mas, levando em consideração a montagem de elenco do Atlético em 2022, que é uma montagem de elenco diferente das outras temporadas, é uma montagem de elenco, não é uma montagem de time e três, quatro peças, é uma montagem de elenco. O que eu fico pensando é o seguinte, cara, o que eu fico pensando é o seguinte, o Atlético é um time que pode brigar, cara. O Atlético é um time que pode brigar por pré-libertadores, o Atlético é um time que pode brigar por libertadores, ficar numa posição mais elevada ali, pensando no G4 e tudo mais, e o Atlético é um time que pode brigar por título. Mas como se faz pra brigar por título? Eu acho que o primeiro passo foi dado. O primeiro passo é montar um elenco. É saber que em alguma rodada, você vai ter um jogo de libertadores três dias antes ou três dias depois, e você não vai poder botar os seus onze titulares. É ter essa precaução, é ter esse planejamento. E o Atlético teve? Se hoje o Atlético pensar em entrar com o time reserva na estreia, eu cito muito mais confiança nesse time reserva do que o time titular de outras temporadas. A gente tava falando em time reserva que pode ter Vitor Bueno, pode ter Pedro Rocha, pode ter Marlos, pode ter, enfim, Brian Garcia, pode ter jogadores assim que são bons jogadores, sabe? O próprio Zé Ivaldo, pode ter o Kelvin. Monta ali um elenco, monta ali uma estrutura. Tem uma espinha dorsal esse time reserva, tem uma espinha dorsal esse elenco do Atlético, sabe? A gente sabe quem é o titular, quem é o reserva, quem briga por vaga. Isso é muito relevante, mas não basta estar só no papel. A gente precisa ver competitividade. Talvez seja a palavra mais importante no Campeonato Brasileiro. Você precisa ser competitivo contra, puta, o time mais fraco e o time mais forte. Contra o Atlético Uniense em casa e contra o Galo fora. Contra o Havaí na ressacada ou na baixada, contra o Fortaleza no Castelão. Então, cada jogo é muito importante, cara. Cada jogo é muito importante. Por isso que eu acho, numa temporada que Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bragantino, todos os times estão na Libertadores, o Atlético poderia fazer uma movimentação um pouquinho mais arriscada. Obviamente, jogar Libertadores com o melhor possível, já que a Libertadores é um campeonato que também é um sonho para o clube. É um sonho que ficou ali no Gostinho em 2004, em 2005. Se classificou em 2004 e ficou no Gostinho em 2005, infelizmente. Sabe? Mas o Campeonato Brasileiro, se você der foco, se você der atenção, se você der carinho ao Campeonato Brasileiro, irmão, se você não ficar displicente com as partidas, se você não se permitir perder pontos, se você não se permitir entregar jogos no fim, se você permitir errar muito pouco, eu tenho certeza que o Campeonato Brasileiro vai te recompensar. É um Campeonato Brasileiro que a gente precisa ficar ligado no seguinte. Talvez não seja o Campeonato Brasileiro do erro. Não, do acerto. É o Campeonato Brasileiro do menos erro, tá ligado? Porque assim, vou fazer outra matemática aqui, levando em consideração papel. América Mineiro, Atlético Goianiense, Havaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fluminense, Goiás, Internacional, Juventude, Santos e São Paulo. A gente falou 12 times. 12 times. Se o Atlético pontuar, pelo menos, assim, 90% contra esses times, tem ali 55, 60 pontos, tá ligado? Até ali, pelo menos, 55, 60 pontos, se eu não te ver a Fazenda conta errada. 12 vezes extra. É, até mais. É, até mais. Então, já se garante ali no G4. A gente tá falando com times que são piores que o Atlético. Aí, naturalmente, contra um, sei lá, um Bragantino, o jogo vai ser difícil. Jogo contra o Atlético Mineiro vai ser difícil. Contra um Flamengo, sabe? Contra um Palmeiras. São jogos que vão ser muito complicados. Contra um Fortaleza. Mas são jogos que dá pra tirar dois pontinhos no confronto direto ali. Três pontinhos. Até mesmo seis pontinhos. Aí vem, novamente, aquela palavra que a gente falou. Competitividade. Ninguém briga pelo título antes da competição. Obviamente, existem algumas previsões, mas ninguém briga pelo título antes da competição. Se briga pelo título a partir de um processo bem executado. A partir de boas ideias e foco. Foco é muito importante. Talvez foco seja a palavra. Seria muito legal ver o Atlético voltando a investir no time, ver o Atlético voltando a investir no elenco e ver o Atlético voltar a brigar pela taça mais importante no futebol brasileiro. Ter duas taças, ter dois títulos. É, por exemplo, o que o Grêmio tem. Então, seria mais um salto pro clube Atlético Paranaense. Eu gostaria muito de ver o Atlético conquistando o Campeonato Brasileiro. Confesso pra vocês. Eu tenho uma relação muito legal com a competição. Acho a competição muito legal. Pra mim é isso. É não deixar ponto pra trás. Errar o menos possível. É não dar brecha pra zebra. Não dar brecha pra zebra. Jogo na Arena da Baixada, irmão. Tem que pontuar de todas as maneiras possíveis. Sabe? Confiar no elenco. Manter o elenco motivado a todo momento. Isso vai ser um trabalho gigantesco da comissão técnica. Ah, mas, porra, o Pedro Rocha não tá motivado. Cara, o Pedro Rocha tem que tá motivado. Se não for o Pedro Rocha motivado, tem que ser o outro. Tem que ser o Vitinho, tem que ser o Jajá, enfim. O Atlético precisa de qualidade técnica. O Atlético precisa de qualidade técnica, indiscutivelmente. Mas precisa de postura. Precisa de gente que queira jogar. Queira jogar uma semifinal de Libertadores, queira jogar o Campeonato Paranense ou queira jogar um jogo de Campeonato Brasileiro. Não adianta ficar escolhendo o jogo. Porque senão a gente vai ser engolido e vai chegar no Campeonato Brasileiro lamentando resultados que nem foi na temporada passada. Que o Atlético poderia estar tranquilo muito mais tempo. E que nem foi em 2004. Então, pro Atlético voltar a sonhar com o título brasileiro, primeiro ele vai ter que querer o título brasileiro. Pra depois mostrar a força do seu elenco e pra depois começar a ver passo a passo. Passo 1 até o passo 38. Beleza, rapaziada? Então comenta aqui se você acha possível o Atlético brigar pelo título e o que você acha mais importante dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro. Forte abraço. É nóis!